Oi gente, bom dia, hoje é sexta-feira, eu tô caindo, muito sono, e a gente tem passeio pro São Francisco, hoje a gente tá descendo pra tomar café, aí eu mostro pra vocês, tá? Gente, a gente não foi no passeio de novo, porque minha mãe não tá boa, mas tô descendo Agora, pra tomar café de novo, porque eu tô com o fome, eu vou filmar o bicho Gente, olha que lindo que é o mar aqui, é de duas cores, a gente vai tirar foto lá na plaquinha de novo, tentar Oi gente, hoje a gente vai ficar aqui na Pajussara, a gente tá aqui tomar sol, porque tô querendo queimar, mais do que eu já estou queimada, mas eu quero mais, e a gente vai ficar aqui, tomar uma água de coco agora, e depois a gente vai andar por aí, tá? Daí eu vou mostrar isso Oi gente, a gente veio aqui no Canoa pra almoçar, agora é meio difícil, eu acho, vou mostrar pra vocês, já chegou a comer Feijão trocoíro, vinagrete, farofa, arrozinho, que tá bem branco, na foto, mas tá bom E carne de sol, que a gente vai lá na caixinha Oi gente, já voltamos lá da praia, a gente chegou aqui no hotel, eu fui pra piscina, e eu tô muito feliz que eu mergulhei, que eu tinha muito medo, sempre tive muito medo de piscina, mar, todas essas coisas assim, porque eu já afoguei na piscina e no mar também, então eu tinha muito medo, e aí venci meus medos, mas eu veio pra revolucionar e melhorar meus medos, vencer todos de mar, que agora eu entro no mar sozinha, e agora eu consegui mergulhar na piscina, então tô muito feliz que eu consegui fazer isso, e agora a gente vai ficar por aqui, e aí umas três horas a gente vai voltar pra praia que eu quero tomar um solzinho, e depois a gente vai lá na feirinha, mas aí eu vou mostrando pra vocês o resto das coisas. Oi gente, tô aqui na piscina, minha mãe tá dormindo, e aí eu desci, tô aqui na piscina, tava tomando sombra, só tá muito, muito, muito quente, aí eu já vou fazer muita água, até que vai funcionar agora, agora é umas duas, um, meio, três, aí depois a gente vai lá na praia, e daí eu mostro pra vocês já que a gente vai voltar lá, então? A gente desci, agora a gente tá indo lá pra praia, eu já vou tomar um açaí, que eu tô meio meia fome, tomar um açaí, tô só de biquíni e shorts, e tô indo lá na praia, minha mãe vai descer também agora, então tá melhor, e aí eu mostro pra vocês o caminho. Ó gente, fomos lá na feirinha da Pai do Saga e ó, a situação, compramos algumas coisinhas só, aqui de museu e tive que comprar uma outra malinha, pra poder levar as coisas em cima, né, porque senão não ia dar. Então, agora a gente vai ficar aqui um pouquinho e depois a gente vai numa padaria, que a fome tá batendo, né? Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, agora já tô pronta, a gente tá indo lá na outra feirinha, lá no pavilhão do artesanato, que é na frente da feirinha da Pai do Saga. Então a gente tá indo lá e depois a gente vai comer por ali, deixa eu mostrar o look pra vocês. Essa blusinha, esse short e essa sandalinha. E a bolsinha de palha, ó gente, queimei hoje, queimei, queimei mesmo. Só tava tenso hoje. Então, na hora que eu chegar lá, eu mostro pra vocês, tá? Beijo. Oi gente, a gente veio aqui no Lopana, que é aqui, com muita verde, tá com musiquinha, então não posso gravar muito tempo. Acabei de pedir um drink, te mostrar pra vocês. Ó, a gente leva aqui. Sem álcool. Não mais. Oi gente. Vai? Vai. Não vou levar não. Não? Não. Oi gente, já voltamos lá do Lopana, que a gente foi. Antia no pavilhão lá, mas acabamos lendo, porque na hora que a gente saiu começou a dar uns pingos e a gente achou que ia chover e resolvemos voltar, mas não choveu. Mas é bom que a gente dorme cedo hoje também, descansa, porque amanhã o horário do passeio a gente vai pro Portigalinhas, sai às 5 da manhã. Tanto acordar bem cedo, bem cedo mesmo. Aí já tô de pijama e tal. Então, lá no Lopana a comida é boa, mas o atendimento é meio ruim assim, sabe? Demora muito. De petisco é rápido e bebida também é meio rápido. Bebida alcoólica, drink, essas coisas assim que eu falo. É rápido até, porque eu pedi aquele camarão lá que eu mostrei pra vocês e veio super rápido. E o drink de abacaxi também veio super rápido. Aí minha mãe pediu comida, um filé assim cortado, arroz e purê. E demorou uma vida pra chegar, demorou muito. E o suco de limão que ela pediu também demorou uma vida. E uma água que eu pedi também demorou uma vida e ainda veio errado. Mas, tirando isso, é gostoso. E tava super lotado, super lotado mesmo. Agora que a gente saiu, eles não estavam mais deixando entrar porque não tinha mais vaga. Mas ok, né? Ah, e aquela porção lá de camarão, vem bastante camarão, acho que dá pra comer umas 3 pessoas. E... Era 35, né? 35 ou 39? 37. E até que achei ok, porque a gente viu num outro lugar, eram uns... Lá no Hibiscos, eu acho que era 70 e pouco, 50 e pouco, sei lá, um trem assim. Não sei se era mesmo, mas era camarão crocante aí. É... Então é isso. Vou ficar aqui assistindo novela, assistindo Big Brother. e aí... Depois dormir. Não fala. Ah, tá. Vou tirar ele daqui. Vou colocar em cima da cadeira. E aí agora eu vou ficar aqui de boa, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse dia. Que não teve tanta coisa pra mostrar. Mas é isso. Beijos e até amanhã. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.